Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galera que tá chegando no canal agora, mano, seja muito bem-vindo, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá. Galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo cabuloso de promoções que tá rolando na PS Plus. Lembrando que eu tô olhando aqui pelo PS5, acredito que no PS4 seja a mesma promoção, pois a Sony sempre colocam os mesmos preços nas versões PS4, nas promoções online. Então aqui eu vou tá olhando jogos mídia digital, não é mídia física. Então mídia digital comprando na PS Plus, que você compra com cartão de crédito, libera na hora e você já pode fazer o download. Vindo pra cá, galera, olha que promoção bonita, que é a promoção de férias, na qual você consegue economizar até 75%. Mano, diz se tá ou não tá uma promoção bonita. Vem comigo, fica até o final, que a gente vai olhar todos os jogos, o que tá valendo e o que não está valendo apenas esse mês, beleza? Lembrando que a promoção termina no dia 6 de julho, então pra quem tem cartão aí que vence lá pro dia 4 ou dia 5, dá até pra você esperar o cartão virar, contando que você pague no dia certinho. Beleza? Então vamos entrar aqui, vamos começar a ver o que está e o que não está valendo nessa promoção. De cara, nosso primeiro jogo que aparece aqui é o Sekiro Shadow Die Twice. Eu não vou ficar entrando em todos os jogos, claro que em alguns eu sempre entro sim, né? Pra gente dar uma olhada se é um jogo novo, se é um jogo lançamento, se é um jogo mais antigo, se é dublado, se não é, se tem essa informação que nem sempre tem. Mas a intenção é que eu estou trazendo pra vocês os valores dos jogos nessa promoção. Então aqui o primeiro, que é o Sekiro, ele foi um jogo do ano, versão PS4, um jogo que sai com 50% de desconto, você vai pagar R$137,25. Então como ele foi um jogo do ano, vamos dar uma olhada aqui quando foi seu lançamento. Então o lançamento dele foi no dia 22 de março de 2019. É um jogo que já tem aí 3 anos desde o seu lançamento e é um jogo relativamente pequeno, você só precisa de 12,5 GB pra estar instalando ele. Acredito que 12 GB seja muito pequeno pra ser um jogo do ano, então provavelmente depois que você instala o jogo vai vir aquelas atualizações de 30, 40 GB que te dá uma mega de uma desanimada, né? Vamos deixar rolar aqui muito brevemente o trailer dele em segundo plano, sem áudio, para que a gente não tenha problema com os direitos autorais. É um jogo de espada, né? De cara já dava pra ver que é um jogo mais de luta com espada. Tá aí, como pro jogo não ficar muito longo, parece até bem bacana, tá? Eu vou seguindo pra gente não perder muito tempo, tá? Então vamos aqui pro próximo, um jogaço que eu gosto muito, estou jogando desde o lançamento, que é o Assassin's Creed Valhalla. Aqui você confere a edição Deluxe Edition, versão PS4 e também PS5, que você paga com 60% de desconto, R$137,96. Aqui é um jogo que dispensa muito comentário, né? Um jogo lançado em agosto de 2021, tem ainda menos de um ano. Ele é dublado, que eu sei, ele é totalmente dublado, o que eu acho muito bacana, eu gosto muito de jogar os jogos que são dublados. Então galera, é um jogo que vale a pena, se você ainda não jogou esse jogo, mas se você gosta do estilo, Dá uma olhada aqui no canal, tem gameplay dele, temos aí mais de 90 gameplays de Assassin's Creed Valhalla. Então se você tem dúvida se é o teu estilo de jogo, entra aqui no canal, assiste uma, duas gameplays. E se é o teu estilo de jogo, cara, é garantido de ser alegria, tá? Vale muito a pena, principalmente nesse preço. Seguindo aqui a gente tem um FIFA 22, que eu já tenho, né? Eu mostrei a vocês como consegui ele de graça há um tempo atrás, mas ele tá saindo por apenas R$ 101,67. Lembrando que, olha, ali tem riscadinho, é um jogo de R$ 338,90. É um jogo muito caro, é um jogo aí muito procurado, é um jogo muito grande, é um jogo que você precisa de 56 GB, meus amigos. Precisa de muito espaço pra você jogar. É um jogo bem novo, né? Lançado no dia 1º de outubro de 2021, tem aí 7 meses, 8 meses, desde o seu lançamento. Ainda tá quentinho, então tá valendo muito a pena essa promoção. É um jogo que dispensa trailer, né? Seguindo aqui, galera, pra quem gosta aí de aventuras, né? Moto, bicicleta, snowboard, tem aqui o Riders Republic PS4 e PS5 com 60% de desconto. Você vai tá pagando aí nele hoje R$ 111. Seguindo aqui, meus amigos, a gente vai encontrar o Battlefield Cross Gen Bundle, ou seja, aqui tá dizendo que é versão PS4, PS5, versão Gold com 30% de desconto. E aqui a edição Ultimate, mano, deve ser o supra suma do amor, né? Mas Cross Bandles, você já vai ganhar a versão PS4 e PS5. É, não vem o Battlefield District 5, não. Olhando já aqui, a gente encontra o áudio português Brasil, o que eu acho muito bom, como eu já disse. Vou passar aqui muito rápido um trailer, né? Um pedaço de uma gameplay. É um jogo que teve seu lançamento conturbado, né? Tiveram alguns adiamentos por conta da pandemia. E logo que foi lançado, os usuários reclamaram muito que o jogo era... A história principal do jogo era pequena e tinha muitos bugs. Isso deu até uma baixa no preço no lançamento. O jogo teve mais barato do que está hoje. E a EA teve que... A EA? Desculpa. É... É da EA esse jogo, se eu não estiver errado, né? Enfim... É... É, é da EA. E a EA teve que lançar a atualização, corrigindo esses bugs, o que trouxe aí muita gente reclamando. Na versão Ultimate Edition, você vai pagar aí de 600 reais, né? 598,90. 30% de desconto sai a 419. Eu acho caro. 400 reais em um jogo de PS4 e PS5. Lembrando que PS4 e PS5 abaixa muito o valor dos jogos. E tratando da série Battlefield, a gente sabe que não lança todo ano. O Battlefield 5 durou aí alguns anos, né? Então, acho que mais uns 2, 3 meses aí esse jogo já vai estar mais barato. E a não ser que você seja muito mega, ultra fã pra jogar a Ultimate Edition. Se não, mano... Vai na Gold ou mesmo na Standard. Que você já encontra por menos do que isso, sim. Seguindo aqui, a gente encontra a Tina... É... Tiny Tina's Wonderlands. Edição caótica e maneira. Do PS4 e do PS5. Por apenas 20% só de desconto, né? 359. Eu acho caro também. Seguindo aqui pra quem curte Maiden NFL 2022 versão PS5. 75% de desconto. Aí sim, porque é um jogo que não é muito público do Brasil. O brasileiro não costuma jogar o futebol americano. Então, por isso que na PS Plus do Brasil, eles costumam dar tantos descontos nesse gênero de jogo. Mas se você curte, você vai pagar aí 84 reais no jogo que é 2022. Um jogo que é o mais novo da série. Como temos aqui também o de basquete. Que também não é um jogo muito aclamado por brasileiros. O esporte. Você compra a versão PS4 e PS5 por 75% de desconto. Então, você paga aí 99 reais e 87 centavos. Dando sequência, a gente encontra o For Cry 6 Deluxe Edition. Também um mega jogo totalmente dublado. Que você vai encontrar aí 58 gameplays aqui no canal. O For Cry 6 Deluxe Edition com 60% de desconto. Está saindo a 135 reais e 96 centavos. Vale a pena. Pode comprar que vale a pena. Temos aqui o Assassin's Creed Valhalla com 60% de desconto também. Aqui é a versão tradicional por 111,96. Aqui em cima é a Deluxe. Então, mano, vê se vale a pena mesmo. São 26 reais a mais. Temos aqui algum Season Pass. Eu nunca comprei nenhuma, tá? Até porque até hoje eu ainda nem zerei o jogo, né? A história principal. Então, aqui ó. Acesse o novo conteúdo épico. Explore novas terras. E descubra o equipamento inédito. Com o passe de temporada Assassin's Creed Valhalla. O conteúdo completo será lançado em 9 de novembro de 2021. Eu nunca comprei. Está saindo com 50% de desconto. Eu acho um pouco caro você pagar 82 reais num Season Pass. Tudo bem que os do The Sims que eu mostrei a vocês estavam por 90 e pouco, né? Então, enfim. Seguindo aí, galera. A gente tem aqui o WWE 2K 2022 Deluxe Edition. Caro de doer a alma. 412 reais. Caraca, mano. Nem conheço esse aqui. Vamos ver se... Ah, é de luta, mano. Desculpa aí. Para quem gosta, quem é muito fã. Eu não conhecer não é meu gênero. Não gosto de luta. Então, por isso eu não conheço mesmo. Seguindo aqui, galera. Vamos ver aqui. A gente encontra Koff Dure Black Ups 3. Aqui é a versão PS4. Opa. Está liberando de graça isso aqui. Deixa eu olhar isso aqui com calma. Calma aí. Olha aí que louco, mano. Ele não está nos jogos mensais desse mês. Mas ele está liberado para a gente pegar de graça lá. Olha aí. Vamos voltar lá na página da promoção. Está aí. Mano, olha que lindo. Ah, é porque está incluído na coleção do PlayStation Plus. Ah, tá. Beleza. Dos 20 jogos. Então, vou adicionar aqui na minha biblioteca. Não vou baixar. Vou olhar se esse aqui também está. Não. Aqui o The Sims. Lembrando que o The Sims estava numa mega de uma promoção. E pelo jeito continua, meus caros amigos. Continua saindo a R$29,79. 80%. Eu tenho ele em mídia física. E seguindo aqui a gente encontra os adicionais dele. Que estava com 51% de desconto recentemente. Tem vídeo aqui no canal. Mas se você não comprou lá, você ainda pode comprar com 30% de desconto. Não são todas. Dá para ver aqui que são algumas. Seguindo a gente encontra o Deathloop. 60% de desconto. E ainda tem mais, galera. Tem o For Cry 6 Ultimate Edition. Tem aqui o Anthology Bundle. Aqui acredito que você vai comprar os 4, né? Ou pelo menos 3. Vamos ver aqui quais são. 4. For Cry 3, For Cry 4, 5 e 6. O 3 é o Classic Edition. E os demais são Standard Edition. Mano, vale muito a pena aqui, tá? Você comprar todos os principais por R$181. É isso? Você está pagando R$45 em cada jogo. Vale a pena. Mortal Kombat, né? Já começou a ficar um pouco mais antigo. Mas aqui é a versão Ultimate do Mortal Kombat 11. Você paga R$70,00. São 75% de desconto. Temos aqui o The Witcher, né? 3. Um jogo bem famoso. Em breve a gente vai rolar a gameplay dele aqui no canal para vocês também. Seguindo aqui, tem DayZ. DayZ. Raybon 6 Extraction. 50% de desconto. Temos aqui mais algumas expansões do The Sims 4, The Forest, Skaring. Aqui sim você compra com 50% de desconto. As expansões. Seguindo aqui a gente tem Avengers, Guardiões da Galáxia, Assassin's Creed Odyssey, um dos principais, né? Temos mais aqui, ó. Tom Clancy's Ghost Recon. Temos o Hot Dog Legends, que é o mais novo da série, né? Versão PS4, PS5. 75% de desconto. Bem bacana, hein? Mais expansão aqui do The Sims. Cara, botaram bastante jogo na promoção, tá? Mandaram bem. A Sony vem mandando muito bem nas promoções. Mas olha, eles fizeram um grande esforço aqui com The Sims, hein? Grande esforço, galera. Fênix Rising, Immortals, Immortals Fênix Rising. 50% de desconto. Aqui é Season Pass, né? O jogo mesmo tá aqui, ó. Versão Gold Edition. R$103,00 com 75% de desconto. Temos aqui o Doom Deluxe Edition. 50% de desconto também. Muita coisa bacana, hein, galera? Planet Coaster, Deluxe Edition, Premium Edition. Temos aqui o South Park, que também é dublado. Bem bacana. E dá-lhe mais The Sims, cara. Pô, eu tô querendo até jogar, hein? Comenta aí, galera. Quem aí joga The Sims? Quem curte? Hatch and Clank. Não acaba não, mano. Vou descendo. Ainda vai aparecendo, ó. The Sims. Aqui é coleção de objetos, né? Na verdade, aqui, ó. Não é aumente. O condicionamento físico do seu sim. Adota um tiro de vida ativo. Com The Sims 4. Fins coleção de objetos. Ó. Escale a esteira de escalada. Melhor as habilidades de ginástica. O físico do seu sim subindo na nova esteira de escalada. São objetos que a gente consegue estar adicionando. Overcooked 1 e 2 por 43 reais. Mano, eu acho que esse daqui eu vou pegar pra jogar com minha filha, hein? Vou... Vou... Calma aí. Pronto. Já joguei no carrinho. Breakfast. Temos aqui Crash, Spyro, Spyro, né? Que eu tô até jogando com minha filha. Em breve vai gameplay pro canal. Monopoly. Eu tenho um Monopoly no... Nintendo Switch. Bem bacana. Ó. O joguinho da Patrulha Canina. Depois eu olho. Vou descer um pouco mais rápido. Porque eu tô olhando ali que ainda tá na metade, ó. Tem mais da Patrulha Canina aqui. Vamos descer um pouquinho mais rápido. Pra gente ver se... Se encontra algo que seja, assim, um pouco mais famoso, né? Temos aqui os clássicos da Disney. É um jogo que foi lançado em 2022. Bem bacana pra você jogar com criança. Então, galera, é isso aí. Temos chegando aqui já no finalzinho da lista. E chegamos no final da lista. Você vê que tem muito jogo pra você escolher. Tem muita coisa bacana mesmo, tá? Não é só a encheção de linguiça. Então, se você curte, mano. Aproveita aí a promoção. Tá vindo férias aí pra galera. Então, aproveita um jogo novo pra você curtir, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Um grande abraço mesmo. Peço que deixe sempre teu like, comenta, compartilha. Ajuda o canal a crescer, beleza? Valeu, galera.